Chega ao mercado brasileiro o JAC EJS4. Mais do que um SUV de porte médio-grande com motor 100% elétrico, o modelo soma-se à ofensiva da Jack Motors no segmento de veículos totalmente livres de emissões de poluentes. Ele já é o sexto membro da família e pertence à oitava geração de elétricos da Jack Motors. E outros modelos ainda estreiam neste ano. Como um novo paradigma de mobilidade para o segmento de SUVs no país, o JAC EJS4 é a solução definitiva para pôr em prática o discurso de preservação do meio ambiente. Com capacidade total de 55 kWh de baterias, dotadas com sistema de refrigeração, que existe para garantir que sempre trabalhem em condições ideais de temperatura, o novo SUV elétrico da Jack possui 420 quilômetros de autonomia. Seu motor 100% elétrico possui 150 cavalos de potência, mas o grande destaque aparece no torque. São 340 Nm disponíveis desde o momento em que se dá a partida no motor. Com essa receita, mesmo pesando 1.690 quilos, o EJS4 é extremamente eficiente no desempenho, mas mantém um invejável custo por quilômetro rodado. Capaz de circular por trechos urbanos com média de consumo de 7,7 quilômetros por kWh, o modelo é dos mais eficientes e econômicos do mundo. Para recarregá-lo por completo, o que leva 8 horas, considerando o custo médio de 0,60 centavos por kWh, o consumidor desembolsará apenas R$ 33. Isso significa um custo por quilômetro rodado 6 ou 7 vezes menor do que o modelo com motor térmico. Apesar do baixíssimo custo de recarregamento, ele tem um desempenho empolgante. Acelera de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e faz 160 km por hora de velocidade máxima. Completo como todo Jack Motors, o EJS4 se destaca pela central multimídia com tela de 10,25 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay integrados para espelhamento de celular. Painel 100% digital com 3 layouts, câmera 360 graus, câmera de ré, banco do motorista com ajustes elétricos, além de ar-condicionado digital, faróis com LED diurno, cruise control e até teto solar panorâmico. O modelo será vendido em toda a rede de concessionários da marca no país, ao preço de R$ 249.900. Acesse o nosso site www.cassiongmail.com.br www.cassiongmail.com.br Legenda Adriana Zanotto